No Iêmen poderá estar dado o primeiro passo em direção a uma paz duradoura. O Parlamento reuniu-se este sábado pela primeira vez desde o início do conflito civil há praticamente dois anos. O Parlamento é dominado pelos Houthis e os aliados do partido GPC do antigo presidente Ali Abdullah Saleh. O ato simbólico veio reforçar o movimento Houthi que controla a capital, Sana'a. Reunimos aqui para dar um voto de confiança ao Conselho Político, composto pelo partido GPC, os seus aliados e os úteis e também os respectivos aliados. Estes são os blocos que fazem todo o trabalho de campo. O presidente no exílio, Hadi, apoiado pela Arábia Saudita, denunciou a sessão como ilegal. Entretanto, num outro desenvolvimento, pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo um número indeterminado de crianças, na sequência de um ataque aéreo contra uma escola levada a cabo pela coligação liderada pela Arábia Saudita. O ataque teve lugar no norte da província de Saada.